Quem precisa pegar mais de dois ônibus para chegar no trabalho ou ir para a escola logo cedo e está acostumado a fazer integração na região central de Campo Grande, foi pego de surpresa essa semana com uma mudança repentina na forma de utilizar o serviço. Não é preciso observar por muito tempo para ver a reação de surpresa dos usuários do transporte público ao ver a catraca bloqueada e o portão de acesso aberto. A mudança no sistema de integração nos terminais PEG Fácil começou a valer nesta terça-feira. Segundo o consórcio que administra o transporte público na capital, a alteração é uma exigência da AGETRAN. Já a AGETRAN alega que os usuários não serão prejudicados e que a mudança ainda está em fase de estudos. Mas para quem depende do transporte público na capital, essa alteração pode prejudicar em vez de facilitar. Hoje você depende de quantos ônibus para se locomover em Campo Grande? Quatro. Dois para vir trabalhar e dois para voltar para casa. Eu pego linha vermelha e linha azul. Se eu pegar dois, linha vermelha não integra. Então tem que ser um azul, outro vermelho. Você acha que os usuários serão prejudicados com essa mudança? Muito. Muito. Uma por a gente ter que demorar a pegar o ônibus porque vai entrar pela porta da frente de todo mundo. E a gente vai ficar nessa sem saber se vai integrar. Se não integrar, estamos pagando outro vale. Segundo a AGETRAN, um material informativo sobre a mudança foi distribuído nos terminais. Mas hoje, somente um pequeno aviso em cima da catraca estava disponível aos usuários. Eu pego o ônibus em casa às 7h10, então se o ônibus chega atrasado aqui eu perco a integração e acabo pagando dois passos. Esperar dentro do terminal era uma garantia de que a gente não ia pagar dois passos. Pelo visto, os usuários terão que se acostumar com mais essa mudança. O tanto de tempo que o ônibus fica parado para as pessoas entrarem por uma porta só, enquanto antes você entrava por várias portas. Todo mundo entrava no ônibus de maneira rápida e você chegava mais rápido onde você precisava ir.